E aí pessoal, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Clênio Emanuel. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas roupas muito fichas, que se vendem aqui no município do Soio. Nós temos algumas roupas que estão em promoção. E pela vossa surpresa, a promoção vai com desconto de até 50%. Isso é incrível, não é? Ok, tem aqui um paflete, é justificado. Nós temos esses calçados magníficos. Vocês podem visitar quando quiserem. Tem sapatos para muitos. Eu nunca fui pai, mas realmente estou a gostar, estou a ver. Mas não estou a canal. Vou explicar. Ok. Vou meter uma música no fundo. Itas. Estas são... Como é que se chama? T-shirt, não é? Aqui está cada letra 50. São t-shirts. Como é que é? Nós temos esses...